Que tal compartilhar talentos fotográficos nos espaços universitários, tanto para a comunidade interna como externa ao campus? Esse é o mote da primeira mostra de fotografia da Unicamp que acontece em outubro. Idealizado pelos fotógrafos Celso Palermo e Antônio Scarpinetti, o projeto teve apoio de diversos órgãos da universidade. A proposta da mostra surgiu pensando em ocupar todos os espaços expositivos que a Unicamp disponibiliza para a sua comunidade. E então a mostra acabou tomando um corpo que dessa ideia simples acabou envolvendo vários institutos, vários órgãos e várias pessoas da comunidade. E essa proposta hoje é uma proposta conjunta e que representa um trabalho coletivo. Essa comunidade acreditou na proposta e tomou para si a responsabilidade de fazer ela acontecer. Então assim, hoje a gente está inaugurando a mostra, mas ela é fruto desse trabalho coletivo, dessa disponibilidade pessoal das pessoas investirem nela. Que pretende mostrar mesmo para a população o que se faz aqui na universidade em termos de cultura e em termos de extensão universitária. Isso é mostrar o trabalho de nossos alunos, funcionários, docentes, para toda a comunidade que nos cerca. Ao todo são 30 coleções de funcionários, professores e alunos organizadas em 12 espaços da Unicamp. Serviço de apoio ao estudante, centro de memória, CIS Guanabara, Casa do Lago, Centro de Saúde da Comunidade, Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural, CPQBA, Escola de Extensão, Museu Exploratório de Ciências, Faculdade de Ciências Médicas, Faculdade de Ondontologia de Piracicaba e Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira. Realmente a Unicamp surpreende na qualidade dos artistas, que tem espalhado em todas as suas unidades. A gente, por ser da área e ter o expertise, não só a gente tem dentro do IA, mas como circula muita gente lá do meio profissional e artístico, então realmente o IA está sempre aberto a atrair o pessoal. As exposições são multitemáticas. Algumas abordam o cotidiano acadêmico, outras são autorais. A vista privilegiada da aluna Sayuri Motoshima, a partir da Faculdade de Engenharia Agrícola, rendeu vários cliques durante o intervalo das aulas. Sempre que a gente estuda um pouquinho na FEAGRE, todo mundo para, são vários alunos, alguns professores param para olhar um pouquinho do pôr do sol, então que é um momento que é uma paisagem legal de ver da Unicamp, é um privilégio que nós temos na FEAGRE de ver esse pôr do sol, então eu peguei detalhes que pegam o pôr do sol, que pegam o agroteatro lá, momentos do dia a dia da gente, mas que são momentos especiais, que tem uma paisagem bonita, uma visão bonita. Já o jornalista Rony Tejolin preferiu unir fotografia e cultura gastronômica. Mãos que Alimentam é sempre uma mão envolvida na preparação de um prato, uma execução de uma receita, sempre tem uma mão envolvida. E a mão é uma ferramenta que não tem outra igual. O ser humano ainda não conseguiu inventar uma ferramenta que substitua as mãos. E a ideia do projeto, então, é o seguinte, ter sempre uma mão envolvida na execução do prato, na preparação, na finalização do prato. E eu captei várias imagens pelas minhas andanças, vamos dizer assim, na questão da gastronomia de Campinas e região. E está registrado um pouquinho nessa exposição, que terão 23 fotos. A mostra fotográfica da Unicamp, que é gratuita, vai até dia 31 de outubro, das 9h às 5h da tarde. Saiba mais detalhes no site e participe! Música 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 Música